Olá tudo bem seja bem-vindo ao canal hoje estaremos realizando a leitura e comentários do texto a seguir esperamos que a compreensão e entendimento do mesmo possa te ajudar de alguma forma e assim você e também todos os seus entes possam ter um melhor entendimento de nossa vida diária e possamos lidar da melhor forma possível com as situações que ocorrem em nossa vida e desejamos uma ótima audição você está escutando música de repente eu pergunto nesse momento quem é você como responder imediata e espontaneamente sem parar para procurar as palavras se a pergunta não fizer com que você fique espantado e pare de escutar a música você vai responder cantarolando se a pergunta surpreender você vai retrocar nesse momento quem é você mas se parar para pensar você vai tentar falar não sobre este momento mas sobre o passado vou receber informação sobre o seu nome endereço seus negócios e sua história pessoal mas perguntei quem é você não quem você era pois ter consciência da realidade do momento presente é descobrir que o momento após o outro a experiência é tudo não existe nada além dela nenhuma experiência em você em que você experiencia experiência mesmo nos momentos a princípio mais alto conscientes a persona de que temos consciência é sempre um sentimento ou uma sensação específica tensão muscular frio calor dor irritação está respirando o sangue correndo nas veias nunca acontece a sensação do que sente sensações assim como não existe sentido nem possibilidade na ideia de cheirar o próprio nariz ou beijar os próprios lábios em momentos de prazer e de felicidade costumamos estar bem dispostos a tomar consciência do momento e deixar a experiência tomar conta de tudo nessas ocasiões esquecemos de nós mesmos e a mente não tenta se separar de si mesma se apartar da experiência mas com a chegada da dor seja física ou emocional real ou antecipada a divisão começa e o círculo não para assim que fica claro que o eu não tem chance de escapar da realidade do presente já que o eu não não passa do que sei agora esse tumulto interior necessariamente acaba não resta a possibilidade a não ser ter consciência da dor do medo do tédio e da mágoa do mesmo jeito integral que temos consciência do prazer o organismo humano tem poderes incríveis de adaptação a dor tanto física quanto psicológica mas esses poderes só podem se manifestar por completo quando a dor não é reestimulada o tempo todo por um esforço interior de se livrar dela de separar o eu do sentimento o esforço cria um estado de tensão no qual a dor se desenvolve mas quando a tensão cessa a mente e o corpo absorvem a dor com uma água reagindo a um golpe ou um corte a outra história sobre um sábio chinês a quem perguntaram como escapar do calor querendo dizer claro o calor do sofrimento e ele respondeu vá para o meio do fogo mas então como vamos escapar das chamas flamejantes nenhuma outra dor vai incomodar não precisamos ir até a china a mesma ideia aparece na divina comédia em que dante e virgílio descobrem que a saída do inferno fica no centro em momentos de grande alegria via de regra não paramos para pensar estou feliz ou isso é a alegria normalmente não temos ideias desse tipo até que alegria tenha saído do ápice a não ser que estejamos ansiosos para que ela não acabe nessas circunstâncias ficamos tão conscientes do momento que não fazemos nenhuma tentativa de comparar a experiência com outras por esse motivo não damos nome pois nomes que não são meras exclamações são baseados em comparação alegria se diferencia de tristeza por contraste comparando um estado de espírito com o outro se nunca tivéssemos sabido que é felicidade seria impossível identificar tristeza como tristeza mas na verdade não se pode comparar alegria com tristeza a comparação só é possível através da alteração rápida entre os dois estados de espírito e não se pode ir e vir dos sentimentos genuínos de alegria e tristeza como se pode passar os olhos de um gato para um cachorro a tristeza só pode ser comparada com a memória da alegria o que não é de forma alguma a mesma coisa que alegria em si como as palavras as lembranças nunca conseguem pegar a realidade as lembranças são algo abstratas mais um conhecimento sobre coisas que de coisas a memória nunca captura a essência a intensidade presente a realidade concreta de uma experiência é por assim dizer o cadáver de uma experiência de onde a vida desapareceu o que sabemos sobre a memória só sabemos de segunda mão as lembranças estão mortas porque são fixas a lembrança da falecida avó só pode repetir o que a avó era mas a avó real e presente sempre pode fazer ou dizer algo novo e nunca é possível ter certeza absoluta quanto ao que ela vai dizer existem portanto duas maneiras de entender uma experiência a primeira é compará-la com lembranças de outras experiências e e assim nomear e definir isso significa interpretá-la de acordo com o que morreu e passou a segunda ter consciência dela como é por exemplo quando na intensidade da alegria esquecemos o passado e o futuro deixando o presente ser tudo de forma que sequer paramos para pensar eu estou feliz em todas as maneiras tem suas utilidades mas correspondem a diferença entre saber uma coisa através de palavras e saber imediatamente um cardápio é muito útil mas não pode substituir o jantar um guia é uma ferramenta admirável mas não tem comparação com o país que descreve e aí e aí e aí e aí Obrigado por assistir.